A Exalc acolhe nesses dias 26 e 27 de abril o quarto encontro paulista de ciência do solo, atividade promovida pelo Núcleo Estadual São Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Bom, esse evento foi um marco após a pandemia, infelizmente nós passamos dois anos meio isolados, então foi um desafio nosso promover o evento, mas também agregar informação e fazer essa difusão da informação aqui na nossa instituição, bem como no estado de São Paulo e Brasil afora. Então esse evento, a nossa programação foi de focar principalmente nas áreas principais da ciência do solo, então nós envolvemos a fertilidade, a qualidade do solo, a parte de manejo, a parte de pedologia, a parte de formação do solo em si, e também a parte de, principalmente, crédito de carbono, que foi um foco bastante importante ontem englobado pelos palestrantes. Então nesse evento nós englobamos aqui em torno de 240 participantes, mais de 60 instituições envolvidas, em torno de 10 estados, tem representantes aqui, então foi, acho que foi um marco interessante que nós tivemos após a pandemia. O Núcleo Estadual São Paulo é um braço da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que tem por missão difundir, congregar e interagir os cientistas do estado de São Paulo. Então o núcleo trabalha nesse sentido, de divulgação científica, de interagir as equipes de todo o estado de São Paulo, de todas as universidades e institutos de pesquisa, para que a gente possa avançar nos conhecimentos científicos na área de Ciência do Solo. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torresan, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.